Música Mais da metade dos estados brasileiros já aderiu ao plano safra da agricultura familiar. O agricultor familiar Valdeci Melo é um dos que lançou mão do plano. Quanto é que você pegou neste plano da agricultura familiar? Peguei 45 mil, fiz este lado aqui, plantei umas bromélia, fiz umas estufas e agora é só cuidar, né? O que significou para você este dinheiro? Foi bom, porque eu fiz isto aqui e se eu não tivesse pegado, não tinha feito, né? E você emprega alguém aqui? Tem um rapaz que trabalha comigo que é empregado, é fechado. Muito obrigada pela sua entrevista. De nada. Dos 21 bilhões destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, quase 13 bilhões já estão disponíveis para agricultores familiares, assim como Valdeci. Mais informações na página do Ministério. De Brasília, Cleide Lopes.